O recado no muro foi lixo abaixo. Sem espaço nas lixeiras, as sacolas ocupam as calçadas. Olha nessa esquina a situação. E por todo o Jardim Novo Mundo está assim. É tanto lixo que ele vai parar em todo lugar. Na rua, no lote baldio. Aqui ele só não caiu porque a lixeira é maior. Na verdade, um carrinho de supermercado improvisado. Olha aqui na rua La Paz, no Jardim Novo Mundo, mais um recado de proibido jogar lixo. Parece até ironia. A impressão que a gente tem é de que o proprietário do imóvel já sabe que o lixo vai se acumular. Do lado de cá da rua, olha a situação. É tanto lixo que, claro, mais uma vez, não coube na lixeira e ficou todo espalhado pela calçada. E tem muito mosquito, muita mosca também. Esses sacos aí na calçada ficam fáceis para roedores, cães, gatos que espalham todo esse lixo mais ainda pela calçada. E olha, eu posso afirmar para vocês que o mau cheiro aqui está terrível. Geralmente estão demorando uma semana, sabe, sem recolher o lixo. A semana passada mesmo, eles vieram, sabe, no sábado para recolher. Sabe, achamos que ia passar o Natal, sabe, dentro do lixo. Sempre incomoda, né? Lixo, cheiro, mau cheiro, né? O pessoal que passa aqui, o setor fica meio desvalorizado, inclusive, né?